Não, você tá ligado, porque você não gosta de mim, né? Gostando de tu? Uhum Olha lá, ó O tamanho Você viu o tamanho daquela traíra? Você fumou? Opa E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui na represa da garganta da jararaca Fazer uma pescaria aqui de tucundaré Vou mostrar pra vocês E vamos lá, né? Eles estão pegando uns tucuna aí Queria pedir aí a colaboração de vocês aí, a ajuda Se possível for, se inscrever no canal aí Ativar o sininho, deixar o like, beleza? Dá uma força pra gente aí, canal pequeno A gente tentando aí, trazer uns conteúdos de qualidade Mas, vamos que vamos, né? Beleza? Tô aqui hoje, mas a esposa e a neném, mas a filha Ai, carinha de sono De quem acordou cedo Mas vamos lá, né? É pequeno Calma rapazinho Calma que eu já vou te soltar Opa Amor, quer ver Aí pai, o peixe Olha o peixe, pai Olha o peixe Pega no rabo do peixe Pega, mãe Vamos pra vida Vamos pra vida Daqui a uns dias, minha filha Você vai estar pescando Esse daqui vai estar gigante Então Eita Isso é bonito De aí Fui, primo Játei, bairão 2, 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1 3, 1 E aí galera, vai ser maiorzinho já ó. Encher a tela de vocês aí com tucuna, bacana né. Olha pai, esse é maior pai, vai pegar no rabo dele, pega no rabo dele, daqui uns dias ele vai tá maior, aí tu vai pegar ele, beleza? Vamos pra vida? Vamos pra vida bicho. Vamos embora. Bora. Será que foi ele que deu aquele bote todo? Vai pra vida. Olha o meu que tá no braço. Aí você viu onde foi aí amor? Onde? Lá no bicho do mato lá ó. O trairão. Bicha bruta. Cê é doido é? O trairão. Ela passou uma pescadinha de tupunaré. Eu não posso travar minha frição e nem forçar porque senão... Aí foi minha isca. Ah foi não, graças a Deus. Cê é doido maluco. Cê é doido amor, essa era bruta demais, pô. Já cansou? Já cansou? Se inscreva no canal. Fincada aqui Pesou Pesou Calma rapaz Ficou marezinho ai galera Peguei um peixe aqui Um trairinho Tava no curico Não tava dando pra A cana tava desligada Pescando com a Curisco Não sei o que eles falam né Coloca isso que vai navegando Entrou essa traíra ai Eu não quero que você se bate Se não Se machuca Você vai ter que abrir essa boca Eu não vou pegar na Você não, você ta se batendo muito Deixa eu escorrer Deixa eu escorrer Um 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 Epiotinho de trairão Cheguei avermelhado ai Estava pescando no Curico Curisco, Curico Curico Aí ela entrou Minha cama tava desligada É, outra, outra traírona. E foi para o mato, né? E foi para o mato, e é a era. Segura a carretinha para mim. Vem. Vem. Vamos reitar o para a Eva. Não tapou, não? Estou vendo a Eva. Ou não? Não é não. Achei que era. Solta a panelinha a isca, vai. Estava pega ainda. Eu senti ela... Você forçou, amor? Não. Eu não forcei, não. Acho que ela está engolida. Levou a minha zara cara. Uh, eu acho. Bueno? Doutor? Ah, é, é. Fiqueira-feira-feira. Xomônia-feiraz. Ah, é, é grande. Descansa-me, porra mim. Tchau, tchau.